Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na estrada que liga Manaus a Rio Preto da Eva e outras duas ficaram feridas. O acidente foi hoje, pouco antes do meio-dia, no quilômetro 135 da AM10. Dois veículos se chocaram de frente na estrada. No carro havia três mulheres. Uma delas morreu na hora. As outras duas foram socorridas por equipes do SAMU e levadas ao hospital de Rio Preto da Eva. O motorista da picape teria fugido do local. Olha, nós estamos na Semana Santa, quando aumenta a procura por peixes, mas olha como em todos os anos nessa época o preço do pescado tem assustado os consumidores. Vamos ao vivo falar com o repórter Márcio Azevedo. Muito boa noite, Márcio. O jeito aí é pesquisar, não é mesmo? Olha, Mariana, boa noite pra você, boa noite a todos. As pessoas que nós conversamos estão reclamando que os preços não estão tão baratos como imaginava. Estão dizendo que os preços estão muito parecidos com as feiras. Para vocês terem uma ideia, olha, que a gente tem pirarucu. A manta do pirarucu está saindo a R$25,00. Essa daqui, a gente tem outro tipo de pirarucu. Mas aqui você encontra todo tipo de peixe. A gente tem, olha, tambaqui. E o legal, o tambaqui novinho, olha, dá uma olhada. Pra você que não sabe escolher peixe, é assim, olha. Veio a guerra, a guerra é um vermelho vivo. Você bota o dedinho, olha, o peixe não afunda. Peixe novo. Tambaqui, matrinchã. Do outro lado aqui, olha, pra quem gosta de outro tipo de peixe, tem pacu, cará. Só que aqui já é um peixe já filetado, olha, como a gente vai mostrar. Já é um peixe mais, já tratado, já tá industrializado, tudo bonitinho. Então você pode vir aqui e encontra também. Agora, a pessoa, inclusive, já pode sair daqui, Mariana, com tudo pronto pra caldeirada. Olha, aqui você vai encontrar todo tipo de material que você vai precisar pra fazer a caldeirada, seja amanhã, seja na sexta-feira. A gente vai conversar agora com o secretário executivo de pesca, Geraldo Bernardino. E, Geraldo, a gente conversou com as pessoas que estavam um pouco receosas em questão de preço, mas você me falava que vocês mantiveram o mesmo preço do ano passado. Como é que tá a média de preço dos pescados aqui? Na verdade, o preço é muito pouco, não teve aumento quase nenhum. E nós estamos baseando, basicamente, pelo aumento que existe na Seira e no Sul de Glorifo. Então o preço, basicamente, é bem acessível. É que também, você sabe que esse é um período que coincide com pouco período de peixe na pesca. É o período que o rio tá cheio, os cadum tão dispersos e não tem peixe da pescaria. E aí vai que o Campo de Agricultura também, nesse período, é que fica um pouquinho mais caro, o período da Semana Santa. Legal, olha, mas se você quiser comprar o peixe, além daqui, de próximo da Arena da Amazônia, tem também ainda na Feira da Sepró, na Torquato Tapajás, tem também ali no César do Parque 10 e na Cidade Nova. Volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo, ao vivo, mostrando pra gente as opções de preços do pescado. E olha, além da procura por pescado, aumenta também a procura por ovos de chocolate. É tradição na Páscoa e nessa época, muita gente aproveita pra ganhar um dinheiro extra produzindo ovos gourmet. Teu água na boca, né? E é só o começo. Esses ovos estão recheados de criatividade. É na produção de ovos de Páscoa caseiros que muita gente tem encontrado uma fonte de renda. Rosivana é formada em engenharia de produção. A crise na indústria fez com que ela perdesse um emprego. Foi aí que entraram os doces. Primeiro começou a vender bolos de chocolate e barcas de bolo, em um comércio da família. Eu saí do emprego, não consegui outro e as ideias surgiram de pessoas. A minha irmã tinha uma pastelaria e ela sempre perguntava, por que tu não coloca alguma sobremesa aqui? As pessoas perguntam e pra mim isso não era a ideia. Ela não faz somente o bolo, ela realiza o sonho das pessoas. Muitas vezes as pessoas esperam isso e elas colocam muito isso no seu pedido. A divulgação é nas redes sociais e no boca a boca. Por mês, nessa época, eles conseguem uma renda de 2.500 reais em média. É com esse dinheiro que pagam a prestação do apartamento onde moram e outras despesas. E o casal não está sozinho. Há seis anos, a Lara Alencar encontrou nos doces o que precisava para mudar de vida. Ela teve depressão. No começo, produzia pão de mel. Hoje, faz quase de tudo na área de confeitaria. E este ano, os clientes dela, que compram o ovo de chocolate, ainda vão aproveitar a casquinha. O diferencial é fazer com que a casquinha faça o que vai fazer. Essa parte do paladar do consumidor. Porque, nos outros anos, eu percebia que as casquinhas ficavam tudo dentro da geladeira. Hoje, eu busquei fazer com que o ovo ficasse bom. Não só por dentro, mas também por fora. Perseverança. O que eu posso descrever, a Lara, é perseverança. Se ela tiver que criar alguma coisa, ela vira à noite, criando aquilo dali. E pode-se esperar que depois o resultado realmente é aquilo que o cliente quer. Eles investem no sabor e nas embalagens. A gente sabe que o cliente procura o diferencial e o inovador. Nós estamos vendo aqui, ó, essa caixa personalizada. E dentro dela, existe apenas a metade do ovo da Páscoa. Esse aqui, ó, é o ovo de colher. E você come tranquilamente com a colher. Vamos provar? Com licença. Que delícia. O ovo de colher é fácil de fazer. O Tiago é quem põe a mão na massa por aqui. Ele também vende ovos caseiros. Os primeiros clientes foram os vizinhos. Bem rápido, ele passou a vender na faculdade e a loja virtual cresceu. As pessoas procuram mais ovo de colher, né? Que é uma coisa mais requintada, que elas podem escolher os recheios que elas querem. Eu decidi colocar a minha carta de sabores dos brigadeiros nos recheios. Então, assim, as pessoas que já conheciam o meu brigadeiro gourmet, elas estavam comendo os brigadeiros nos ovos de Páscoa. Os ovos custam a partir de 15 reais. É uma boa opção para quem quer fugir das grandes marcas e ajudar quem decidiu recomeçar. A economia pode chegar a 80%. Ah, e o sabor vale a pena. É de dar água na boca. O Jornal e Tempo termina aqui. A gente se vê amanhã ao vivo. Espero que você. O Jornal e Tempo termina aqui. O Jornal e Tempo termina aqui. O Jornal e Tempo termina aqui.